Cheio na estrada! A Maria vai mudar a nossa vida. Foi ela que me salvou, mãe. Não estou sofrendo do teu carro. Quem tem uma Maria, tem tudo. Maria, apresenta a família Elias. Olá, Maria. Bendita Maria, que entraste nas nossas vidas. Quem é que eu estou para chegar aqui e começar a dar ordens? Sou alguém com quem tu não te vais querer meter a querida em mim. A rapariga é nova, mas é briga. Está a chegar a tua nova série do final de tarde. Eu sou doido por aquela medo. Extracto dos caldinhos amorosos, não é? Podes parar com isso? Estou. Maria? A vida é uma alegria, a rosa friscar. A vida com mais sabor.